Amigo 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 Você é sincero Amigo, você de zero, namora, ouça aí, vida de raparigueiro Vai ser pra ser dividido, dividido em quatro horas com uma mão no coração Com medo que a alta venha rumo à conclusão Sela a vinheta, eu tô ferrando, minha mulher vai quebrar meu carro Vai levar os meninos e daí não tem permão Aí eu tô ferrado, vou pagar duas pensões Zero um é a vincada, zero dois é a da rua Sou raparigueiro e tô vivendo com a tua Zero um é a vincada, zero dois é a da rua Sou raparigueiro e tô ficando com a tua Zero um é a vincada, zero dois é a da rua Sou raparigueiro e tô vivendo com a tua Zero um é a vincada, zero dois é a da rua Sou raparigueiro e tô vivendo com a tua